Muito bem, meus amigos, esse é um Receiver Gradiente, modelo S95, mais um aqui no canal, já passaram vários aqui, né, os mais diversos defeitos. Esse aqui tá com um mix de defeitos, cara, é interessante, ele tá com aquele defeitinho no rádio, que o volume some quando sintoniza, ó, sem sintonia, o som normal, vou sintonizar, ó, ele sintoniza legal, daqui a pouco o som vai baixando. Ele tá com outro defeito também, que assusta bem mais, que é aqui na chave seletora, ela parece que virou um potenciômetro, ela não trava mais, ó. Porém, ela tá chaveando certinho, tá? É, o pessoal bate o olho nisso aqui, e ela fica com medo de ter que trocar a chave seletora, que é difícil de achar e difícil de trocar, tá? Mas nesse caso aqui, como ela tá chaveando direitinho, aqui é um defeito relativamente simples de resolver, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem resolver isso aqui. Eu sinceramente não sabia que era tão comum, até hoje, esse é o segundo Receiver que eu pego com esse problema, só que de vez em quando vem gente me perguntar, nossa, a chave seletora do meu Receiver quebrou, o que que eu faço? Aí vai ver, é justamente isso aqui. Então, acho que vale a pena fazer um vídeo exclusivo sobre isso, já tinha mostrado em um, acho que o primeiro S95 que eu mostrei aqui no canal, que tal, com esse defeito também, mostrei a solução, mas acho que vale a pena fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Primeira coisa, tirar todos os botões, um por um, arrancar todos, tirar o que tiver mais mais fácil de com uma mão só, se que tiverem mais apertados, eu tiro com as duas, a maioria tá bem apertada, ou eu que tô fraco, peraí, botões retirados, agora vamos tirar o painel. O painel desse Receiver, cara, ele também é simples de tirar, tem só uns parafusos aqui na lateral e embaixo, tá? E ele sai inteiro, então você não precisa se preocupar com um cordão de dial, nada disso, é só o painel mesmo, tá? Fique esperto na hora que você tirar, porque pode ser que o vidro, o acrílico, esteja solto. Nesse caso aqui, parece que ele tá bem firme, mas quando você for tirar, tira com cuidado pra ele não cair e quebrar, tá? Caso ele esteja solto. Soltados os dois parafusos na lateral, só tirar os de baixo, esse aqui já tá até meio solto, porque ele prende a tampa, né? A tampa inferior, e aí o painel sai inteiro na sua mão. Pronto, agora é só puxar ele pra fora com cuidado, tomando cuidado com o dial também. Vai vir com a fiação da lâmpada, das lâmpadas, tá? Mas isso aí é tranquilinho de tirar. Pra ser sincero com vocês, vocês não precisam nem tirar nada, tá? Toma cuidado que o ponteiro do dial vai vir junto, tá? Tá ali, ó. Ele tá preso no cordão, não puxa. O que você faz? Você só vira o painel assim, ó. Não precisa nem tirar, eu tava pensando em ensinar pra vocês como tirar isso aqui, mas não precisa, tá? Porque você já tem acesso aqui à chave seletora, e aí dá pra mexer aqui mesmo. O que que acontece? Eu não sei por que, por que cargas d'água isso acontece, mas ela dá alguma folga aqui dentro, no eixo dela, ó. Ó o eixo mexendo aqui, ó. Viu que o eixo entrou? Ele tem que tá aqui fora, ó. Por algum motivo isso acontece, e a chave, ela começa a passar reto, ele tem que ficar mais ou menos aqui, ó. Com esse espacinho aqui. E quando ela dá essa folga, ela passa reto. Ela não consegue travar ali dentro. Ela tem uma espécie de uma travinha, entre aspas, né? Pras posições. E ela não consegue travar com isso aqui. Com essa folga. Então, qual que é o segredinho aqui? É você usar uma trava. Sabe trava de eixo de toca-disco? É o eixo do prato. De toca-disco. Coloca uma travinha aqui, e acabou o problema. Vou ver se eu tenho uma aqui, que ela é um pouquinho maior. Mas, vou ver se eu tenho uma aqui pra colocar. Pera aí. É essa travinha aqui, ó. É trava que é usada em eixo de toca-disco. É exatamente a mesma trava. Claro, depende do eixo, né? Mas é a mesma trava, e praticamente o mesmo tamanho. Você só faz isso aqui, ó. Puxa o eixo pra fora, na posição onde deveria estar. Pega a travinha. Coloca aqui. Ela não precisa nem ficar apertada. É até bom que não fique apertada. Ela precisa encaixar. Encaixar e não cair. E pronto. O problema tá resolvido. Quer apostar quanto? Olha aí. Agora ela trava, ó. Viu? Tá macia. Fácil de usar. Não fica pesada. E voltou. As suas funcionalidades originais. Ela só não faz aquele barulhinho. Tec, 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 tec. É alguma coisa que acontece aqui dentro. Nunca abri uma dessas pra ver. Um dia ainda vou abrir. Mas, ó. Pra consertar é só fazer isso. Ó. Problema resolvido. É, deu certo. Mas, cinco minutos de vídeo é muito pouco, né? O que é que eu vou fazer? Preciso aumentar o tamanho desse vídeo. Ô, doidão. Preciso de uma ajuda. Eu preciso aumentar o tamanho do vídeo. O que é que você tá fazendo aí? Explica pro pessoal. Pra gente ter uns 10 minutos de vídeo. Eu estou desparafusando. Enrola, enrola. Enrolando. Um a um. Abrido. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá vendo? Essas travinhas. Uma a uma. Tipo, só uns 100. Tem pouco, né? Pra lavar o potencial do deslizante. Uma a um. O que eu fiz pra merecer isso? Aceitou. Fez parceria comigo. Se lascou. Vocês não estão enxergando. Pronto. Virei a câmera agora. Vocês não estão enxergando. Olha aqui, ó. Virei. Ai, gente. Os que estão pra cá que eu já limpei. Ah, nossa. Mas você falou que estava no 15º? É pra ajudar, né? A mente tem que ser forte. Ah, tá. Entendi. Ai, caiu um pedaço do meu painel. Ai, caramba. Eu estou nessa luta desde amanhã. Mas até amanhã com o pé e o dedo termino. Cara, o meio é sábado. Você vai vir trabalhar sábado? Ai, ai, é. É segunda-feira. Se quiser vir, pode vir. Eu estou aqui. S10 da Gradiente, cara. Peguei como funcionando perfeitamente, né? Vamos ver. Dois potenciômetros quebrados. A sorte que o doidão tinha um. Pelo menos um. Ai, ó. Pedaços do... Perfeitamente. Funciona. Funcionou perfeitamente. Ah, estava novo. Isso é que dá pegar as coisas sem testar. Ah, ainda faltou um negócio. O quê? Cada potenciômetro desse, você tem muita atenção. Isso é importante. Isso, enrola, enrola. É importante. Eu tenho que vir aqui. Eu tenho que vir aqui. Pedir para ver se está... Ah, já está com problema. Máximo, meio. Início. Depois medir negadinho. Depois medir aqui o contrário. Testar ponto a ponto. Depois que eu testar o contrário, eu tenho que vir aqui. Inchar o contato. Presta atenção, hein? Olha. Ver se o contato está alinhado. Se estiver baixo, eu tenho que aumentar, levantar o contato. Ampar. Baixar travinha por travinha. Igual a chave de moto dividir com a sete. É um inferno para limpar. Não, foi como se fosse um, né? Não, é 20, né? Mas são 20, né? São 20, né? Ai, caramba. Então, aí. Então, aí, com graça, com fé em Deus. Fé em Deus, vai dar certo. Vai dar certo. Mas tem uma boa notícia. Deu quase 10 minutos de vídeo. Obrigado. É nóis. Vamos ver. Para completar 10 minutos, moleque, jogando bola. O que eu vou mostrar? Ai, gente. Brincadeiras à parte, é isso. É uma dica ultra rápida. Rápida até demais. Mas resolver isso aqui não é tão complicado assim, tá? E evita de você ter que trocar a chave. Como eu falei, é caro, difícil de achar e difícil de trocar. Porque são uns 500 fios, tá? Se ela estiver chaveando direitinho, AM funcionando, FM, todas as entradas, beleza? É só você fazer isso que vai resolver. Garantido. Agora, se ela estiver falhando, tiver um canal... Falhando o canal, função não funciona, aí tem que trocar. Aí não tem jeito mesmo. Beleza? Mas é isso aí, meus amigos. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. E até a próxima. Tchau. Tchau.